Música Ora boas pessoal, aqui quem fala é o Green da Central E hoje eu venho aqui para mais um vídeo e mostrar-vos mais skins de fãs Já apoio, eu sei que vocês gostam muito disso, por isso se vocês já gostam já deixa aquele like maravilhoso, ok? Bom, outra coisa que eu quero dizer é agradecer a duas pessoas que comentaram umas skins e outras pessoas que deixaram like nesse comentário Para quem não se lembra, eu disse que eu ia começar a fazer isso com todos os vídeos das skins Ou seja, eu ia ler o último comentário que tivesse mais likes e se nesse comentário tivesse o nome do herói que quisessem que eu trouxesse skins Vai ser o próximo vídeo E foi assim que aconteceu, houve dois comentários que ficaram com a mesma quantidade de likes Então eu vou trazer hoje este vídeo da Tracer e amanhã o vídeo do Soldado 76 É verdade, vocês podem então comentar já aí os próximos heróis com que vocês querem ver as skins deles, estão vendo? Podem ser repetidas, ok? Pode ser por exemplo o Ganji outra vez e assim Eu vou pesquisar mais skins para esses heróis Então sentem-se à vontade, o comentário que tiver mais likes eu vou trazer, ok? Bora lá sem mais relação para o vídeo Música E bom pessoal, nós temos aqui a nossa primeira skin, a skin mais simples que não é nada especial aqui da nossa Tracer Que é esta skin que parece que ela vem de uma festa É, é uma skin assim bem corolida com cores assim rosa, meio azulada e etc Uma skin bem bonita e que parece que ela vem literalmente de uma festa, porquê? Porque ela tem até um chapéu em cima, exatamente É uma skin assim que eu dava um pouco para épico, não bem propriamente uma skin lendária Porque não muda muito a coisa assim que merecia uma lendária Seria uma skin completamente normal, uma skin de festa assim que uma pessoa saia ou assim Por isso eu dava ela com uma skin épica, mas não deixa de ser uma skin bem interessante e bastante simples E lá está, o simples às vezes faz a perfeição E aqui nós temos uma skin referência à Widowmaker Exatamente, Tracer está aqui a usar uma skin parecida à Widowmaker com aquelas cores E após aquele jeitinho de ser a Widow É verdade, Tracer aqui fantasiou-se de Widowmaker e realmente ficou bem fixe Só mudou algumas cores e algumas coisinhas assim de símbolos e etc na Tracer E por isso que ela está no segundo lugar Não tem tanto detalhados assim, porque vocês sabem muito bem como é a Widowmaker Achei engraçado o corte de cabelo e as cores Ah, esta skin, esta skin para mim é a melhor skin deste top 5 Para mim poderia até ficar no primeiro lugar, só que o primeiro lugar tem uma coisa especialista Enfim, eu adorei esta skin pessoal, esta skin para mim é a skin mais fofa, mais kawai Com certezinha absoluta, eu não largava esta skin por nada Esta skin deu um tema assim de fada, com aquelas asinhas tão, ai tão galáxia Aquela cor de galáxia, azul-roso, está mesmo brutalíssimo pessoal Sério, está mesmo brutal Seria uma skin que eu ficava para sempre com este tom assim, a plantas e caraças Está muito brutal pessoal, sério, eu amo esta skin E eu espero que vocês também gostem desta skin, já sabem, se vocês gostaram deixa aquele likezinho E enfim pessoal, espero que vocês gostem desta skin, para mim está mesmo brutalíssimo Esta skin, sem dúvida, é a skin mais épica, com detalhes mais épicos, mais relâmpados, mais afiados Sim pessoal, esta skin é bem, 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 bem épica Eu realmente gostei muito desta skin, muito mesmo É, parece muito aquela skin com a diva que ela tem, estão a ver aquela diva abelha, digamos assim Aquela skin amarela, é assim tão, é basicamente o tracer Só que aqui está bem mais épico, bem mais lutadora Parece uma tracer lutadora e que quis chegar a ter um ponto, lutar e ganhar tudo Realmente está muito mais épico, é a skin mais épica que está no jogo O tema, eu não dou um tema nenhum, parece uma skin assim para a tropa, para a guerra, não sei Mas realmente está muito bem feita, está bem afiada, ali há algumas pontas Está uma skin bem assim abelha, uma skin bem desafiante E aqui está a nossa última skin pessoal, sim, o nosso primeiro lugar Fica para esta skin, aquilo daquele coelho do País Maravilhos Acho que é desses filmes, agora não tenho muito bem a certeza Mas sabem aquele coelhinho que eu acho que até mudem o tempo, ou voltam o tempo atrás ou assim Mano, esta skin realmente está brutal Combina exatamente com a tracer É, o tema, caga, o tema está brutalíssimo, sério Não é que esta skin não há, realmente, é aquele coelho que o mundo tem o relógio e o caralho E a tracer como pode voltar para trás e assim, brincar um pouco o tempo dela Mano, o tema está apetacular Mesmo a skin em si, o design assim, está brutalíssimo Não ganha nenhuma skin desta lista Espero que hoje eu estou tão encostado pessoal Realmente foi só isto, estas skins, estas skins estão brutalíssimas Todas estão skins, estão brutais Então realmente espero que vocês tenham gostado Amanhã vai ser o soldado, então não se percam o vídeo Venham cá no canal, deixem o seu like e subscrevam no canal para ver mais skins Já sabem, deixem-nos nos comentários qual será a próxima skin que vocês querem ver, ok? Por isso já, é isso, deixa o teu like e é isso, tchau 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 Tchau